O Photoshop ou o Procreate? Qual que você prefere? Hoje o Procreate, mas o Photoshop está presente diariamente comigo também, né? O Procreate tem uma limitação em termos de camadas. Então, dependendo de uma pessoa que for muito grande, ele limita a quantidade de camadas que você consegue usar. Então, às vezes, o Procreate não dá conta. Às vezes, tem que ir para o Photoshop mesmo, né? Mas, assim, eu gosto mais até do Procreate, acho que é mais por causa do iPad do que por causa do software em si. Se desse para fazer de um jeito muito bom, usar o iPad com o Photoshop, já tem jeito, mas ainda não é assim 100%. Eu ia fazer Photoshop com o iPad, sabe? Seria um jeito bacana, mas ainda não está 100% as coisas que estão disponíveis.